É o impacto do meu... Batendo na... Vamo fazer essa parada direita Vamo encaixar É o impacto do meu... Batendo na tua bunda Ovinha pega a visão na pia que te atravessa E reconhecido o corpo vira espireta É corrigido, é Nós empurra na tereca, soca, soca na tereca Catuca, cadão na tereca Nós empurra na tereca, soca, soca na tereca Catuca, cadão na tereca Nós empurra na tereca, soca, soca na tereca Catuca, cadão na tereca É o impacto do meu... Batendo na tua bunda Vem que você gosta muito Fica com a bunda na sonda, festa acabou dando sonda, 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 sonda Vai até as alturas Vá lá pambam, vó lá pambam, vó lá pambam, vó lá pambam Rapaz, é a turma do cangaceno mojo Flavinho cDS A turma cDS é... Então lá Fala cangaperlão Mas nossa eu chefia Eu vim a pegar visão na pia que te atravessa E reconheci do povo e da espineta É conhecido, é? Nós empurra na checa, soca, soca na checa Catucadão na checa Nós empurra na checa, soca, soca na checa Catucadão na checa, catucadão na checa Nós empurra na checa, soca, soca na checa Catucadão na checa, catucadão na checa É o meu impacto em todo o meu soco batendo na tua bunda E que você gosta muito Careta com a bunda Vai até as alturas Vovala, pová, vovala , vovala, pová Vovala, pová, vovala, pová, vovala, pová Vovala, pová Cerro da Rochadeira MADEIRA